A gente parte do pressuposto que a segurança pública, da forma como atua aqui na Maré, ela não garante direitos, ela não preserva vidas, então a gente vem pensando estratégias de como a gente provoca o poder público a olhar esse território e implementar a política de segurança de uma forma diferente. No plantão de operação, basicamente, a gente fica de prontidão para acolher vítimas de violação de direito e, principalmente, a gente faz o acolhimento das famílias vítimas de homicídio, tanto no território, nas nossas bases, a gente fica de prontidão para acolher essas famílias e aí fazer um atendimento direcionado junto à parceria com a Defensoria e com o Ministério Público. Gente, é hora de escola! Aqui tem um... São quatro creches, gente! Quatro creches e uma escola aqui! Como é que eles fazem isso? Apontar para baixo e dar tiro! Um dia de operação policial aqui na Maré, a gente começa a receber muitas informações pelo celular do Maré de Direitos. Nesse momento, a gente vai até a localidade, a gente conta também muito com a ajuda de algumas lideranças, da própria associação de moradores. Chega até esse local e ou faz a mediação com a polícia quando é possível, ou acolhe a família, escuta o que a família passou ali no momento. Tem sido bastante difícil esse diálogo com a polícia. Eu avalio que é mais difícil do que anos anteriores e depende muito também da situação que está ocorrendo, do tipo de violação que está ocorrendo. Nós temos essa situação de entrada na casa dos moradores sem nenhum mandado. A gente tem situações de tortura, de muito desrespeito, de violência e agressão, especialmente aos jovens, especialmente aos jovens negros. A mobilização pós-operação policial tem como intuito dialogar com os moradores a partir do que a polícia pode ou não pode fazer nas abordagens policiais. A mobilização ocorre nos lugares onde mais houve a truculência policial. Quando acaba a operação, a gente vai para a rua fazer a buscativa, que a gente chama que é pesquisa de campo, de fato. E aí, a partir dessa pesquisa de campo, a gente vai qualificar essas informações que a gente recebeu no primeiro momento. E a partir da qualificação desses dados com a buscativa na pesquisa de campo, a gente primeiro faz um relato, um breve relato, que manda por e-mail para toda a equipe. E a partir desse relato, eu alimento um banco de dados. A gente entende que uma operação que tem violação de direito, que tem mortos, que tem feridos, não pode ser considerada uma operação de sucesso. Então, a partir desses dados, a gente tenta construir uma nova narrativa sobre segurança pública que parta dos moradores do território. A gente produz um boletim anual, que é um boletim da segurança pública. E nesse boletim, a gente apresenta esses dados e constrói uma narrativa desses dados. A construção dos mapas se dá muito a partir da necessidade de tentar compreender como e onde acontecem as operações policiais na Maré. A gente percebeu nesse processo que algumas áreas são mais afetadas do que outras. Geralmente, as áreas com maior vulnerabilidade social ou de infraestrutura urbana. E essas áreas sofrem mais violações de direitos. A rede se coloca contra a operação policial, mas entende que ela tem que ser feita nos parâmetros da lei. Está lá na lei que tem que ter ambulância, a Secretaria de Segurança ou os órgãos de segurança do Estado tem que pensar como faz a operação policial garantindo esse instrumento. No trabalho, passei, não vi. Eles estavam meio no canto, um monte da moto, no canto das paredes, cara. Tinha uma moto no meio da rua, caída. Eu tô passando, quando eu olho pro meio fio, cara, maluco morto, cara. Tinha um cara morto lá, eles tudo no canto. Me pararam, me abordaram, cheio de truculência. Dei bom dia, mandaram descer da moto voada, me segurou. Começou a apontar pro outro, perguntando se aquilo ali era um bom dia pra mim. Falei que não. Me jogaram no canto, olharam minha bolsa e falaram que a gente vem aqui pra matar eles. A gente vem aqui pra matar eles mesmo.